Depois de se tornar um xamã, Davi e Anumami, Renala, aprendemos cantos de cura e de reza com os chapiri, os espíritos da floresta. Os chapiri vão até aos confins da terra, lá onde estão fincados os pés do céu e onde estão as árvores de campo a morrer, árvores com troncos cobertos de lagos que cantam eternamente as canções que serão ensinadas para todos no atrio. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL